teste de rastreamento metabólico. Eu já uso suplemento, mas meu teste deu 344, que é esse que mostra dentro dos 30 dias se os alimentos que você está colocando na sua rotina te causam sensibilidade alimentar, tá bem? E ela me pergunta suspender os suplementos até estar bem nutrida? Se você está fazendo uso de suplementos vitamínicos por conta própria ou sem um acompanhamento e você pretende iniciar a terapia nutricional da parte alimentar comigo, tá? Isso que vocês estão fazendo aqui é a primeira parte, o primeiro módulo. Depois a gente vai iniciar a terapia nutricional. Então sim, eu peço para que você pare o suplemento se você estiver tomando por conta, pra você começar o passo a passo ali do zero. Agora se foi alguém que te passou, se foi algum médico, algum nutricionista que você já segue a conduta desse profissional, você vai ter que conversar com esse profissional pra entender o porquê que passou esses suplementos e você não está absorvendo. Porque se há queixas o poder de absorção não está rolando, tá? E onde a gente absorve? A gente tem absorção boca, a gente tem absorção estômago, intestinos. O poder de absorção é em todo trato gastrointestinal, só que na fase certa. Se eu ainda preciso começar a quebrar ver o filme, não é a fase correta, tá bem? Tchau. Abertura